Bem-vindo ao Consciência Próspera e à nossa coluna Conexão Cristalina. Hoje nós vamos falar um pouquinho de pedras que são usadas dentro do xamanismo. É lógico que a gente entende o xamanismo como algumas culturas locais usam pedras locais. Esse culto, essa integração da Terra com o Universo, ocorre de diversas maneiras, de acordo com a cultura, de acordo com o local. Mas existem algumas pedras que têm uma fama mundial por pertencerem a esse mundo xamânico. E uma delas é o septário. Septário é uma pedra muito especial. Ela se formou há 70 milhões de anos atrás, numa mesma placa tectônica que se movimentou. E formou essa pedra no Golfo do México e na África, do outro lado da placa, lá na África, em Madagascar. Então, nós temos uma qualidade muito especial nessa pedra, porque a formação dela, em termos de composição, basicamente é cálcio, que são calcitas, atrelado ao sedimento de conchas. Então, ela realmente parece, por vezes, uma tartaruga, um ovinho quebrando. Parece mesmo que está dentro de uma casquinha de proteção. E dentro, olha, elas se formam, é lógico que aqui elas foram trabalhadas, mas elas se formam meio que geodos, né? Algumas até são ocas mesmo, dentro, com cristais de calcita. Diferente, né? Esta pedra representa a própria terra. Seria a energia da própria terra que emerge como vida, até porque ela traz aí, no seu formato natural, um aspecto de ovo mesmo. Só que ovos maiores, assim, meio disformes e dentro uma formação de geodo. Então, elas têm essa característica de serem classificadas dentro do xamanismo mundial como a pedra que representa a própria terra. Aquela, a vida da terra e todo o presente, né? Que a terra traz para nós, em termos de sustentação, de conexão, de podermos nos manter saudáveis dentro do progresso. A vida é integrada com toda a natureza. Então, ela representa essa conexão e a própria mãe terra. Normalmente, os xamãs utilizam a pedra dentro de um ritual para trazer essa energia multiplicada, amplificada, ou, através da pedra, canalizar a energia, inclusive, cósmica, para que ela se manifeste no ambiente. E uma das mais usadas é esta pedra. E só deu em dois lugares do mundo, tá? No Golfo do México, que já acabou, né? A mina lá. E em Madagascar, na África, que está ainda produzindo. A gente ainda encontra septarium por aí. Então, se você encontrar o septarium, não se esqueça aí que ele é bem raro, tá? E quando encontrar, compra. Porque uma hora vai acabar igual o Larimar. Já está aí num preço bem alto, porque já está acabando, né? Outra pedra que traz aí a energia do xamã muito fortemente, principalmente desde a época dos maias, de toda a América Latina, de uma forma geral, né? É o Jade. A gente tem Jade na América toda, né? No Canadá tem Jade. Só que o Jade do Canadá é verde bem escuro, né? E de boa qualidade. Parecido com o Jade Oriental. E nós temos o Jade na Guatemala, no México, fazendo aí a base da cultura maia, como canalizando a energia divina ou a energia cósmica, né? Pra eles, o Jade assenta a energia cósmica aqui na Terra. Então, é muito comum existirem histórias, né? De que os templos são construídos sobre bases de animais esculpidos em Jade dos maias, né? Existe essa história recorrente dentro do meio aí que pesquisa, que procura informações, que teriam pedras de Jade, pedras volumosas de Jade em formas de animais, na cultura maia, em todas as construções. E existe, sim, uma reverência muito grande ao Jade, tá? É considerada uma pedra sagrada, uma pedra que traz a energia divina. A gente sabe aqui que o Jade é muito sagrado lá no Oriente, como nós já comentamos num vídeo. E nós vamos enxergar o Jade como uma pedra que viabiliza o positivo, que abre a energia das suas virtudes. E, coincidentemente ou não, né? Tradicionalmente, já se tem essa visão do Jade como sendo uma pedra que traz a energia divina. Outra pedra que é muito usada dentro do xamanismo, mais o xamanismo americano, né? É a raulita. A raulita é uma pedra à base de magnésio, tem cálcio também, mas basicamente magnésio. E ela traria para os índios a essência do grande espírito, a energia divina, né? A presença do grande espírito estaria dentro dessa pedra. Então, eles usam como amuleto, usam as pedras nos rituais como que reverenciando esse grande espírito da criação, essa grande sabedoria da evolução, essa energia capaz de direcionar a vida de todos nós. É lógico que a gente tem, nas culturas xamãs, a base de todo o senso evolutivo que nós temos hoje na nossa sociedade. Então, retornar ao xamanismo é retornar às raízes, né? A esse fundamento primordial do início do desenvolvimento da sociedade humana, que foi, com certeza, guiada espiritualmente por espíritos de luz. Então, nós temos, sim, reverências importantes dentro do xamanismo que nos reconectam a essa energia da essência do universo. É bem legal isso, tá? Pode usar uma raulita, um jade, pensando, procurando sentir essa conexão que ela vai te trazer essa conexão com certeza, tá bom? Eu sei que o septário é meio difícil, mas as outras duas é bem fácil. Então, pode usar, reverenciando aí toda essa energia cósmica que você vai entrar nesse mundo muito fácil, tá certo? Deixe seu comentário aqui embaixo sobre o vídeo e convido você a vir no Espaço Cristalino para conhecer o nosso espaço. Nós temos uma loja física, né? E nós podemos aqui dar todas as indicações que você precisar, exatamente você trazendo aí as suas questões. Então, provavelmente, é o único lugar em São Paulo que vende pedras com indicação terapêutica, lógico que não substitui o médico e com a garantia de que você não vai comprar nada atingido, nada feito em laboratório, somente pedras naturais, tá certo? Até o próximo!